Boa noite. Faltam leitos nos hospitais para a realização do transplante de medula óssea. A espera pode chegar a um ano. O Sindicato dos Médicos quer suspender os atendimentos no Hospital São Lucas por causa da situação precária do pronto-socorro. Moradores e comerciantes do centro de Vitória voltam a reclamar da violência na região e da falta de policiamento. Obras de construção de passarelas da rodovia do contorno continuam atrasadas. E ainda, hoje começa a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Nosso convidado é o deputado estadual Roberto Carlos, do PT. O Hora News Espírito Santo começa agora. A violência no centro de Vitória não para de crescer. É grande o número de roubos e assaltos praticados no coração da capital. A população e os comerciantes reclamam da falta de policiamento e dão um jeito de combater a insegurança por conta própria. Dois homens descem do táxi. Esse segurança nem desconfia, mas as câmeras do comércio registram toda a ação. Rapidamente, um dos bandidos coloca uma touca ninja e eles entram na sorveteria. Armados, rendem a funcionária e um cliente que entra na hora. Os homens recolhem o dinheiro do caixa e vão embora no mesmo táxi. O segurança e agora também o dono do estabelecimento tentam ir atrás dos bandidos, mas já é tarde demais. As cenas foram registradas no centro de Vitória no ano passado, mas de lá pra cá a violência na região parece não ter diminuído. Esses furtos diários, esses assaltos menores e roubo de bolsa, principalmente em ponto de ônibus, no horário que as pessoas estão indo embora, os trabalhadores aqui do centro estão indo embora, é um horário que a incidência é maior. Mas esses pequenos furtos, esses pequenos assaltos, isso são constantes aqui no centro da cidade. O centro de Vitória deveria ser um pouco mais olhado, deveria ser um pouco mais... Hoje você vê que nós estamos aqui na praça já há uns 20 minutos, nós não vimos um policial, nem municipal, nem da polícia militar. Então isso favorece a garotada vir fazer coisa errada. Na última quarta-feira, esta relojoaria na avenida Jerônimo Monteiro foi assaltada. Mais de 160 peças, entre relógios e joias, foram levadas em menos de 5 minutos. Todo o material estava nesta mochila. Marlisson Pereira, de 20 anos, e dois menores foram apreendidos com uma garruxa e um simulacro de pistola. E não é difícil encontrar quem tenha passado pela mesma situação. Seu Martini tem comércio na Praça Costa Pereira há 30 anos. A loja de telefones já sofreu mais de 40 assaltos e arrombamentos. O sentimento é de revolta. Assaltos, arrombamentos e o descaso da segurança pública. Isso que revolta, viu? Eu tive tantos casos. Vou contar um, por exemplo, aqui, que eu... Até não foi nessa loja, foi na Jerônimo Monteiro. O camarada levou 17 aparelhos celulares. Três foram sem bateria. No dia seguinte ele veio comprar as baterias para colocar nos aparelhos. No início do mês, esta ótica foi arrombada. Quando chegaram, as funcionárias encontraram tudo, de cabeça para baixo. Clientes e comerciantes vivem com medo. Nós temos nove lojas, todas elas já foram assaltadas. Nós se sentem, o cliente chega, a gente não sabe se é cliente, se é assalto, porque a gente vê perto de nós vizinhos também que estão sendo assaltados. Trabalham com medo. Com medo, isso aí. E quando falta o apoio da polícia, a própria população entra em ação. Veja as imagens, o bandido tenta fugir, mas é impedido. O policiamento no centro é voltado para a área comercial. Apesar de ser uma área residencial e comercial, o policiamento é específico para a área comercial. Então a patrulha da comunidade, ela é direcionada através dos cartões, programas, para fazer policiamento preventivo e ostensivo nas principais ruas do centro, onde estão concentrados a maior quantidade de comércio. Então a gente não tem um tipo de policiamento específico para determinar o tipo de comércio. O policiamento é feito no todo, voltado para toda a área comercial do centro. Cansado de tanta violência, seu Martini decidiu mudar de atitude. Em vez de, por exemplo, contratar seguranças, ele decidiu criar esse jardim em frente à loja. A ideia deu tão certo que há quatro anos ele não sofre nem assaltos, nem arrombamentos. Em vez de colocar três camaradas armados do lado de fora, eu fiz flores. Coloquei jardins, coloquei passarinhos, tem aqui meus beija-flor, tem aqui minhas rolinhas. E depois de que eu fiz isso, eu mostrei o meu perfil e não fui mais assaltado. Hoje o meu ambiente é seguro em torno da minha loja, porque todos me admiram, todos me elogiam e dizem, ó, aquele lá é o Martini que cuida, não chega perto não. As 20 câmeras da loja continuam trabalhando, mas o que elas mais registram agora são as brincadeiras com o pequeno Miguel e os admiradores do jardim. Com o histórico de acidentes e atropelamentos com mortes, a rodovia do contorno é uma das mais perigosas para os capixabas. No bairro Vila Independência, em Cariacica, moradores sofrem com a falta de passarelas para o pedestre. Mas com as obras atrasadas, eles não descartam novos protestos no local. No dia 23 de maio deste ano, um acidente trágico tirou a vida do jovem Vanderson Lopes. Ele foi atropelado por dois carros na rodovia do contorno, na altura do bairro Vila Independência, em Cariacica. Quem mora ali diz que os acidentes são rotina. O acidente aqui é rotineiro, acidente de pequeno porte. Outros acidentes pequenos que já têm acontecido depois desse acidente grave que aconteceu aqui na nossa comunidade. Revoltados, os moradores fecharam a vinha incendiando pneus por horas. Como resposta, o DENIT e a concessionária Eco 101 colocaram um semáforo e uma lombada e prometeram para a comunidade uma passarela no local em até 120 dias. Nós temos a promessa do DENIT até a quinta-feira próxima, agora, as passarelas já estarem prontas no local, no lugar. E a gente não viu nenhuma movimentação, a não ser, alguns dias atrás, eles cavaram um buraco e só. Ficou isso lá e só isso. Vocês não acreditam que até o final desse prazo a passarela vai estar pronta? Nós não acreditamos que até quinta-feira ela não esteja pronta. Mas nós vamos esperar, nós vamos mandar esse voto de confiança. Se não ficar pronto? Se não ficar pronto, a gente vai mandar um comunicado para a Polícia Federal e um comunicado para o DENIT e nós vamos fechar a BR novamente. Poucos minutos no local e é fácil compreender o motivo de tantos acidentes. Sem a passarela, moradores ignoram o risco e atravessam a rodovia fora do semáforo. Foram vários flagrantes. Além do trecho de Vila Independência, outras 11 passarelas foram prometidas para a rodovia do Contorno. Oito em Cariacic e três na Serra. No entanto, apenas essa em André Carloni ficou pronta no prazo e foi feita pela concessionária. Sobre a demora na instalação das passarelas, a assessoria do DENIT informou que a mudança de lugar dos postes de energia está atrasando a construção. E disse também que os moradores vão ter de esperar. O novo prazo agora é início de outubro. A Excelsa disse que o DENIT aprovou apenas um projeto para a mudança de local dos postes. E conforme o cronograma do projeto, a distribuidora está dentro do prazo de execução da obra. A seguir, faltam leitos nos hospitais para a realização de transplante de medula óssea. A gente volta já. Encontrar um doador de medula óssea. A doença não é uma tarefa fácil. A chance é de um para cada grupo de 100 mil pacientes. E quem consegue o doador compatível ainda enfrenta outro problema. Faltam leitos nos hospitais para realizar o transplante. Quando o Esdras descobriu a doença, os médicos deram a ele apenas um dia de vida. A família entrou em desespero. A gente como pai é difícil receber notícias sim, porque a equipe me despremece a você e dizer que sobre cuidar só um dia só de vida. Então nós como pai foi um momento muito difícil para nós. Minha família, minha esposa, nós agarrando junto na situação. Mas a situação que eu não desejo para ninguém, não pode nenhuma passar. Eu não sabia o que era a neucemia. Aí eu perguntei a minha mãe. Aí ela falou que era câncer e tudo. Aí eu nem liguei, né? Nem eu, nem tchum, assim. Você estava muito bem sabendo o que era. É, eu não estava. Eu sabia o que era o câncer, não tem? Quando eu via as crianças, assim, na televisão, não tem? Eu achava, nossa, aquela doença ali é simples, tudo, assim. Eu achava que não era nada, não tem? Eu achava que não era nada. Mas depois de passar, assim, na pele, o que é viver a doença, assim, não tem? É muita coisa. A vida do menino de apenas 13 anos mudou completamente. Quando não está em casa, está no hospital para as pesadas sessões de quimioterapia ou se recuperando delas. Dá muito jogo, tem que ficar lá. E o ruim que só fica no choro. Aí eu sempre gosto, quando eu vou tomar plaquete, não tem que ler um remédio para dormir. Aí passa o tempo mais rápido. Aí passa o tempo mais rápido. A Kevly, irmã do Esdras, fez o teste de compatibilidade para doação de medula óssea, mas deu negativo. A mãe dele, a Rosineia, não podia mais ter filhos, mas no meio do tratamento descobriu que estava grávida e a família se animou com a possibilidade do transplante. Mas quando o Daniel nasceu, os médicos deram a notícia de que o bebê também não era compatível. Mais uma vez, o que era esperança se transformou em frustração. Assim que os médicos souberam, mandaram coletar o sangue do contorno umbilical, mas infelizmente também não foi compatível. Uma esperança aí que virou a frustração. A esperança é isso. Mas como sempre eu comecei lá com minha esposa, a gente não podia se agarrar nisso. Esdras aguarda na fila do SUS para fazer um transplante de medula. Uma longa espera e sem a certeza de uma chance. Há duas semanas, a família recebeu uma boa notícia. A notícia que nós temos, segundo a sua doutora, que cuida dele, a Glaucia, que mexe que ela diz, que tem alguns voadores, mas ela está vira igual nessa situação, para ver que é uma resposta dos voadores do lado do Ica, do Rio de Janeiro, já foi até enviado a amostra de sangue dele. Então, sempre ela está comunicando com eles, por e-mail, para ver o melhor sangue, o melhor voador para ele. Mas, segundo o Ministério da Saúde, existem no país 200 pacientes com indicação para receber uma nova medula. Eles já encontraram doadores compatíveis no Cadastro Nacional, mas faltam vagas adequadas nos hospitais para fazer a cirurgia. Com a atual estrutura, levaria cerca de um ano para realizar esses 200 procedimentos, um tempo que, muitas vezes, os pacientes não têm. A luta de Esdras continua, já perdeu os cabelos e bastante peso, mas o sorriso é o mesmo. Apesar de toda dificuldade, é com leveza que ele encara o problema. Apesar da pouca idade, tira disso tudo uma grande lição. Minha vida foi um milagre desde o fim da minha mãe, porque minha mãe não podia ter filho, só tinha minha irmã, o médico me falava que ela não podia ter filho, tinha se esnovar e eu não podia ter aprendido a fazer muita coisa. E os problemas na saúde pública no Espírito Santo continuam. O Sindicato dos Médicos quer suspender as internações no Hospital São Lucas, por falta de estrutura na unidade. Uma vistoria foi realizada no dia 13 deste mês e hoje o sindicato voltou ao hospital. Qual que é a situação hoje do São Lucas? O hospital realmente está super lotado, tem condições de receber pacientes? Está super lotado, o caos está instalado e o colapso. Não tem mais como colocar mais nenhum paciente para dentro. Os pacientes que ali estão, além de acúmulo, como todos sabem, depositados pelos corredores, risco de contaminação com meningite, centro cirúrgico lotado só com a mesa cirúrgica disponível. Tem mais de 15 pacientes esperando vaga de UTI. Não tem condição estar ali em torno de 7 pacientes nas salas ali de pequena cirurgia. Não tem cabimento, mais uma vez eu repito, um paciente com meningite no meio de outros pacientes, no meio dos médicos e enfermeiros e 100 pacientes pelos corredores. Isso é banalizar o caos da saúde. Os médicos daquele hospital, as equipes daquele hospital, chamou o Sindicato Médico, nós tomamos a providência de verificar mais de 100 pacientes pelos corredores, o caos totalmente está lá, não tem mais aonde colocar pacientes. O CRM tem obrigação de interditar aquela situação ali que já está na cara. E aí, o que a direção do hospital disse? Ouviu as recomendações do sindicato em que a partir daquele momento o corpo clínico não estaria mais aceitando pacientes vindo de fora. Tomamos a providência de procurar a imprensa para poder tornar público e notório que os municípios do Estado do Espírito Santo e também da Grande História não encaminhassem pacientes ali para aquele hospital até que se resolvesse essa situação caótica do Hospital São Lucas. Por nota, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo informou que está preparando um relatório. O documento é sobre a vistoria realizada no dia 13 de agosto. A vistoria constatou o agravamento da superlotação. A assessoria jurídica do CRM avalia qual a melhor ação a ser tomada para garantir o atendimento de qualidade no São Lucas. O secretário de Saúde, Itadeu Marino, negou que pacientes com doenças infecciosas estejam fora do isolamento. Disse ainda que cerca de 60 pacientes estão internados nos corredores e não mais de 100, como afirma o Sindicato dos Médicos. Ele garantiu que o atendimento no São Lucas não será suspenso, mas será dada prioridade a casos de urgência e emergência. A seguir as notícias do esporte, os gols do Brasileirão e a análise de Flávio Simões. A gente volta já. E agora nós vamos falar de futebol. Pela Copa Espírito Santo, o Rio Branco venceu de virada a equipe do São Mateus. O jogo marcou a reabertura do novo Kleber Andrade. Assunto, claro, para Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa segunda, bom início de semana a todos. A torcida fez a parte dela, né? 4.500 torcedores aproximadamente no estádio. E os times também fizeram a parte deles? O Rio Branco principalmente. Mas como você disse, a torcida está de parabéns, porque compareceu, sem dúvida, o maior público do Campeonato Capixaba. Eu acho que tem jogo de Campeonato Brasileiro por aí que não atingiu essa marca não, viu? Mas o sábado à tarde, 3 horas, um bom horário. Quer dizer, dá tempo de acordar, fazer a feira com a patroa. À tarde tem a tarde livre para ir ao estádio. E à noite ainda pode fazer aquela média. Enfim, um excelente horário, 3 horas da tarde. Lotou o estádio de Kleber Andrade, o novo Kleber Andrade. E aí eu respondo a sua pergunta. Dentro de campo, o Rio Branco, dono da casa. Embora o estádio Kleber Andrade seja o estádio de todos os times do Espírito Santo, mas será a eterna casa do Rio Branco. O Rio Branco saiu perdendo, Adriana, pelo placar de 1 a 0, mas virou para cima do São Mateus, que é uma equipe forte, e conseguiu aí um placar de 3 a 1. A gente tem os gols, vamos acompanhar? Vamos ver. Vamos lá então, a vitória do Rio Branco, 3 a 1 em cima do São Mateus. Aproximadamente 4.500 torcedores compareceram ao novo Kleber Andrade para o jogo entre Rio Branco e São Mateus. A partida válida pela Copa Espírito Santo de futebol marcou também a inauguração do novo Kleber Andrade para jogos oficiais do Espírito Santo. Uma primeira etapa bem movimentada. O Rio Branco com um bom toque de bola e o São Mateus apostando nas jogadas de longa distância. Aos 29 minutos, a rede balança com esse lance. Ronis cruzou pela direita. A zaga, a capa preta, deu bobeira. E Nadson cabeceou sozinho para marcar o primeiro gol da partida. São Mateus, 1 a 0. Acompanhe no replay a cabeceada de Nadson. Sozinho ele balança a rede do Rio Branco. Aos 33 minutos, o Rio Branco deu o troco e chegou ao empate com um belo gol de Carlos Vitor. Após bate e rebate na área do São Mateus, o meia atacante aproveitou a sobra e deixou tudo igual no Kleber Andrade, 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, veio a virada a capa preta. Aos 43 minutos, no finalzinho, depois de um erro do goleiro Merivaldo, o arqueiro Matense recebeu a bola atrasada. Dominou errado e acabou se enrolando. Perdeu na corrida para Robert Gladiador, que fez Rio Branco 2 a 1. Acompanhe o segundo gol capa preta e a bobeira do goleiro Matense. Com a vantagem no placar, o Rio Branco voltou para o segundo tempo impondo respeito no São Mateus. O capa preta sufocava o adversário. E aí, aos 13 minutos, veio o terceiro gol. Carlos Vitor fez jogada individual. Deixou os zagueiros na saudade e tocou por cima de Merivaldo antes de marcar. Rio Branco 3, São Mateus 1. Acompanhe no replay o belíssimo gol de Carlos Vitor. No fim da partida, o Rio Branco ainda teve outra chance. Feijão, que tinha entrado no lugar de Robert, cara a cara com Merivaldo, perdeu a oportunidade de deixar o placar ainda mais elástico em favor do Brancão. Placar final, Rio Branco, líder do grupo A, 3. São Mateus 1. Pois é, com esse resultado, Rio Branco 100% de aproveitamento, 3 jogos, 9 pontos, líder do grupo A. Flávio, agora vamos falar de campeonato brasileiro. O Flamengo parece que conseguiu desencantar, né Flávio? Venceu mais uma, né? E venceu fora de casa. A quarta seguida? A quarta seguida. O Luxemburgo trouxe sorte. É, o Luxemburgo está numa fase boa, porque geralmente o Luxemburgo, quando ele vai para um time para tentar salvar, nem sempre ele dá essa sorte. Eu diria que nos últimos times que o Luxemburgo passou, essa é uma das melhores campanhas dele, né? Quatro partidas seguidas, quatro vitórias seguidas, e o Flamengo aí chega à 11ª posição com 22 pontos. Mas a rodada também marcou. Mais uma vitória do Filipão, à frente do Grêmio. Essa foi a segunda vitória do Filipão. Inclusive, a gente começa mostrando a vitória do Grêmio sobre a equipe do Corinthians. Vamos ver? Vamos ver. Zé Roberto cruzou, a zaga paulista deu bobeira e o argentino Hernan Barcos mandou para o fundo da rede. Menos de três minutos depois, Dudu cruzou e lá estava o Pirata, de novo, para fazer 2x0. Mas o Corinthians tem um peruano chamado Paolo Guerreiro, que entrou sozinho na área e descontou com um chute forte. O Corinthians saiu em busca do empate e pressionava muito, quando o mesmo guerreiro se irritou com o argentino Alan Ruiz dentro da área. Acabou expulso. Na saída de campo, não quis dar entrevista. Com a derrota, o Corinthians caiu para a 4ª posição. Já o Grêmio subiu para o 7º lugar. Um sanção, como é chamado o clássico, sem robinho, que machucado desfalcou o Santos. Em compensação do outro lado, o galáctico São Paulo de Cacá, Pato e Ganso estava completo. E foi justamente uma dessas estrelas que abriu o placar. Ganso dominou na área e fez esse belo gol em cima do time que o revelou. No segundo tempo, o Santos voltou com uma postura diferente e levou perigo ao gol de Rogério Ceni. Alexandre Pato teve a chance de matar o jogo. Só que aí já viu, né? Quem não faz? Aos 39 minutos, Hildo sofreu o pênalti. Gabigol pegou a bola, empatou o jogo e ainda pediu para o Morumbi se calar. O garoto santista só não imaginava que o silêncio ia durar tão pouco. Pato teve de novo a chance de definir o jogo. E dessa vez, mesmo que aos trancos e barrancos, não desperdiçou. 2 a 1 para os donos da casa. A 4ª vitória seguida do São Paulo. No estádio Serra Dourada, em Goiânia, o atacante Marcelo Moreno fez o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Goiás. Com o resultado, o time mineiro garantiu a liderança do primeiro turno com duas rodadas de antecedência. Em Criciúma, o Flamengo conseguiu a 4ª vitória seguida no Brasileirão. Lucas Mugni, de pênalti, e Eduardo da Silva fizeram os gols. Já no Maracanã, o Fluminense goleou o esporte por 4 a 0. Cícero marcou o primeiro. Fred fez dois gols de cabeça. E Conca completou o placar. Em Salvador, o Figueirense derrotou o Vitória com um gol de Everaldo. O time baiano é o novo lanterna do Brasileirão. Pois é, e pelo Campeonato Brasileiro da Série D, Adriano, o representante de Capixaba, que é o Estrela do Norte de Cachoeira e de Itapemirim, foi a Minas Gerais, venceu a equipe do Vila Nova e agora é o vice-líder do seu grupo no campeonato. Perde apenas para o Brasiliense, que é o líder isolado, lembrando que classificam dois para a próxima fase de cada grupo. Tá certo, Flávio Simões. Obrigada pela sua presença. Um abraço, Adriana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa início de semana. Para você também. Bom, a seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeira e de Itapemirim. O Hora News volta já. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para amanhã cedo. Camila Valadão fará uma panfletagem na saída de um colégio em Jardim da Penha, na capital. Paulo Artunghi terá um encontro com lideranças religiosas. E Renato Casagrande fará uma entrevista a uma rádio de Castelo. O candidato Roberto Carlos participa de um encontro com lideranças de cooperativas em Vitória, às dez e meia da manhã. Bom, e ainda nesta edição do Hora News, você acompanha a primeira entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Nosso convidado é Roberto Carlos, do PT. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeira e Itapemirim com Ramon Barros, que tem as notícias do sul do estado. Boa noite, Ramon. Boa noite, Adriana. A estrada que corta o Distrito Industrial de São Joaquim tem sido motivo de reclamações. No local, sobram buracos. E não são só os motoristas que sofrem. Repare na dificuldade para esses veículos passarem. Essa cena se repete o tempo todo, todos os dias. Estamos no Distrito Industrial de São Joaquim, interior de Cachoeiro. Por aqui, sobram problemas e reclamações. Isso é horrível, porque você não tem condições. Eles querem retirar o trânsito de dentro da cidade, só que a situação é essa. Eles querem consertar os buracos ao invés de botar asfalto, eles colocam um cascalho, ponta de pedra e terra. A terra sai, a ponta de pedra fica e só estoura pneu. E a realidade é o que vocês estão vendo aí. Não tem condições isso aqui. Isso aqui passa, eles vêm aqui, a prefeitura vem aqui, faz uma limpezinha, engana todo mundo e vai embora. Melhoria? Nada. Não existe melhora nisso aqui. Isso aqui tem que drenar, porque fizeram esse aterro aqui, ao lado aqui, e prendeu a água. Aí toda a água que desce aqui, ela vem para o asfalto e forma aquela situação que vocês estão vendo ali. O fluxo de veículos é intenso e a via é muito utilizada por caminhões carregados, que escoam a produção de mármore e granito de empresas da região. Mas passar por aqui é um desafio perigoso. Além dos buracos enormes, o asfalto está bastante desgastado, não tem acostamento e o mato está alto em alguns pontos. Não é difícil encontrar quem já teve prejuízos. Várias vezes, trocando amortecedor e fora os acidentes que estão acontecendo aí. Já estraguei minha moto. Já teve prejuízo? Já teve prejuízo, já. Prejuízo já, quase 400 reais. São Joaquim é um distrito industrial. Aqui estão instaladas cerca de 60 empresas, a maioria do setor de rochas ornamentais. Esse número poderia ser bem maior, mas a falta de infraestrutura básica impede a vinda de novos investimentos para o local. Um assalto de qualidade aqui poderia vir muito mais empresas para cá, entendeu? E está melhorando isso aqui cada vez mais. Em algumas ruas, a situação é ainda pior, pois não tem asfalto nem calçamento. E com a chuva dos últimos dias, o barro e a lama se acumularam. Para sair de casa, é preciso ter criatividade. Tudo que tem que comprar tem que vir para essa rua aqui. Tem que sair de bota, aquelas botas, sete léguas. De tanta lama? De tanta lama que tem. Quem mora ou trabalha em São Joaquim está cansado de lidar com essa situação todos os dias. O que eles querem é uma solução imediata. Estão sofrendo, estão sofrendo muito mesmo. Está muito ruim nós estamos pedindo o prefeito, o prefeito olha um bocado para nós aqui. Se você andar para cima, está pior ainda do que aqui. Está muito ruim mesmo. Segundo a prefeitura, o reparo na pavimentação da estrada de distrito de São Joaquim vai começar ainda nesta semana. Produtores rurais de córrego dos monos em Cachoeiro de Itapemirim estão tendo prejuízos por causa de uma praga que está atacando as lavouras de tomate. Tem produtor que perdeu toda a plantação. Uma plantação que dá pena de se ver. Tomates e mais tomates estragados apodrecendo no chão. Esta propriedade fica localizada em Córrego dos Monos em Cachoeiro de Itapemirim. A região é a terceira maior produtora do fruto no estado. Por aqui os produtores estão amargando prejuízos. Seu Lico Torres é um deles que perdeu mais de 25 mil pés de tomates por conta da murchadeira. A murchadeira é uma bactéria do solo que ataca o tomateiro e mata os frutos. O problema é que para essa doença não existe solução e a consequência é essa a perda de toda a lavoura. A maioria dos solos de Córrego dos Monos já existe esse tipo de bactéria porque são solos exigidos e muito plantados. Então muitos dos solos já estão contaminados. Você conhece outros produtores que tiveram esses prejuízos? Como é que está a situação aqui? Eu conheço no mínimo cinco produtores esse ano que teve problema com a murchadeira aqui em Córrego dos Monos. Os prejuízos foram muito? Os prejuízos no meu caso eu tive prejuízo de aproximadamente 90%. Já existem outros produtores que perderam menos. Teve prejuízo de 30% a 40%. O produtor conta que os prejuízos ultrapassaram os 500 mil reais e explica que como a lavoura foi atacada agora ele vai ter que investir em uma nova cultura para o local. Essa área que está aqui para tomate ela está toda perdida. Perde irrigação perde o bambu perde tudo. Não pode plantar tomate nessa área mais. Além da murchadeira os produtores de Córrego dos Monos precisam lidar com outro problema a mosca branca uma praga que também ataca o tomateiro e que se não cuidar pode eximar a plantação. A mosca branca é um inseto de aproximadamente um milímetro quase imperceptível. parece apenas um pontinho branco no tomate mas capaz de causar um grande estrago. Ela suga a seiva do tomate de fora ela consegue sugar a seiva do tomate se a gente cortar o fruto você vai poder ver que um fruto saudável ele tem a seiva vermelhinha por dentro já o atacado pela mosca branca ele está esverdeado. Essa outra lavoura tem 15 mil pés de tomates plantados ela também pertence a seu Lico e ao seu irmão Ronaldo eles contam que como a lavoura do vizinho já foi atacada pela mosca aqui os cuidados precisam ser diários mesmo causando menos prejuízos que a murchadeira a praga acaba aumentando os custos de produção do agricultor. Com o defensivo para combater a mosca branca a gente gasta em torno de 30% a mais de uma lavoura. Voltamos à vitória com Adriana Marques boa noite e até amanhã. Obrigada Ramon Barros boa noite e até amanhã. A seguir a primeira entrevista da série com os candidatos ao governo do estado nosso convidado de hoje é Roberto Carlos do PT a gente volta já. O Hora News Espírito Santo começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado por sorteio realizado com a participação dos representantes dos partidos nós abrimos com o candidato do PT Roberto Carlos. O tempo da entrevista é de 10 minutos a contar da primeira pergunta que é padrão para todos os entrevistados. Candidato boa noite. Boa noite. Na opinião do senhor hoje qual é o principal desafio do estado e se o senhor for eleito como o senhor pretende resolvê-lo? Tem mais de um mas eu acho que o principal sem sobra de dúvida nenhuma é a violência e a criminalidade. O Espírito Santo está há muito tempo entre os estados que apresentam a maior taxa de homicídio contra a juventude negra e o Espírito Santo infelizmente também lidera o ranking de violência contra a mulher. Então a nossa proposta para a área de segurança pública é bem clara e nítida. Nós vamos atuar nas duas frentes na frente da prevenção ou seja política pública de esporte cultura e sobretudo educação para a nossa juventude para competir com o tráfico de drogas e no ponto de vista da repressão nós vamos aparelhar a polícia civil e militar que já vem temos que reconhecer já vem sendo aparelhada mas nós vamos criar a divisão de tóxido entorpecente para quê? Para fortalecer e combater a consequência e não a causa. A causa é o homicídio você tem uma delegacia uma divisão bem estruturada no que diz respeito ao homicídio e você tem que estruturar o combate ao tráfico de drogas que é o principal responsável pela taxa de homicídio isso nós vamos fazer E continuar os investimentos no combate à violência contra a mulher como o senhor disse nós somos o primeiro estado em mortes de mulheres no país infelizmente Com certeza fortalecendo a delegacia das mulheres principalmente naquelas áreas que apresentam o maior índice de violência contra a mulher na educação que é fundamental porque grande parte da violência contra a mulher está associada a uma cultura machista e nós precisamos desmontar essa cultura e isso não se faz apenas com investimento na repressão a gente precisa também atuar firmemente numa cultura de paz porque é complicado quando você abre os jornais quando você tem informação o que acontece contra as mulheres no Brasil como todo mundo Espírito Santo em particular Candidato recentemente um candidato do partido do senhor apareceu no palanque com um adversário político do senhor isso levantou suspeitas de que a candidatura do senhor não seria uma candidatura para valer a candidatura do senhor é figuração? não muito pelo contrário é para valer já está aprovado nós estamos fazendo campanha nós estamos com um comitê atuante nós estamos com uma agenda intensa essas coisas que vem acontecendo é em função de partidários do vamos dizer assim o nosso companheiro João Cosi esteve num palanque do Sérgio Vidigal que apoia o ex-governador mas que isso para nós para a nossa campanha não traz nenhum tipo de prejuízo o João está na campanha dele e nós estamos construindo a nossa campanha e o que eu posso dizer para a sociedade capixaba em relação a nossa campanha ela está muito boa ela está ganhando adesão a cada dia que passa da sociedade de sindicatos da juventude então eu estou muito animado com a nossa campanha eu tenho certeza que essa campanha é uma campanha que vai crescendo e que nós temos condições de construir as condições necessárias para ir para o segundo turno o senhor é do mesmo partido da presidente Dilma Rousseff aqui no estado a presidente é bastante criticada porque de acordo com a visão dos capixabas o estado teria sido esquecido pelo governo federal a presidente durante todo esse tempo ela esteve no Espírito Santo por duas vezes e permaneceu no estado por pouquíssimas horas como é que o senhor vê esse abandono quando eu digo abandono eu digo por exemplo as obras que deveriam ser feitas e que não foram concluídas a exemplo do aeroporto qual a opinião do senhor sobre isso? a minha opinião é muito clara não é verdade que existe o abandono do Espírito Santo muito pelo contrário nunca se investiu tanto no Espírito Santo como nos últimos 12 anos do presidente Lula e da presidenta Dilma vamos lembrar para a gente não esquecer quando o Lula assumiu em 2013 nós tínhamos 6 unidades do IFES hoje nós temos 21 as unidades do IFES quando o Lula assumiu em 2003 nós tínhamos 2.700 vagas ofertadas pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje nós temos 5.000 vagas ofertadas pela Universidade Federal do Espírito Santo no que diz respeito a casa habitação popular o Minha Casa Minha Vida tem mais de 40 mil casas contratadas fora as que já foram entregues pelo governo federal a última visita da presidenta Dilma aqui no estado do Espírito Santo foi para entregar unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida nós podemos falar também da conclusão das obras do contorno de Vitória e nós podemos também falar da licitação e da concessão da BR-101 que hoje é uma outra estrada e que tem previsão de duplicação e dos investimentos que serão feitos pesados na duplicação da 262 mas eu não vou esquecer do aeroporto de Vitória pois é, é uma obra que se arrasta há 8, 9 anos as promessas são feitas os capixabas esperam por isso mas a gente não vê saindo do papel a obra não se arrasta a obra está paralisada e por que está paralisada? em função do Tribunal de Contas da União no Brasil essas coisas funcionam o órgão de controle funcionou identificou irregularidade nas empresas que estavam executando a obra ficou parada por 9 anos a presidenta Dilma que é uma gestora de qualidade ela chegou à conclusão que era melhor fazer uma nova licitação do que ficar tentando destravar a obra no Tribunal de Contas da União então quando ela esteve em Vitória ela anunciou um novo edital de licitação para ser reiniciada as obras do aeroporto de Vitória que se Deus quiser será reiniciada e vai ser uma bela obra de um aeroporto moderno um aeroporto digno para o povo do Espírito Santo que já precisa Deputado um outro gargalo um outro problema sério que o Estado enfrenta é a questão da saúde nós mostramos até hoje mesmo aqui no Hora News a questão do Hospital São Lucas o HPM teve leitos de UTI fechados o que o senhor pretende fazer se o senhor for eleito como melhorar a saúde do Espírito Santo pelo incrível que pareça ela vem melhorando nos últimos anos já foi quadro caótico está sendo feito investimento foi aberto o Jaime Santos Neve que é um hospital com mais de 420 leitos o Hospital Doris Silva ele permanece ele tem hoje um outro foco que é um hospital de portas fechadas para cirurgias eletivas e tem a previsão e nós vamos fazer e já está previsto a construção do Hospital Central em Cariacica nós na área da saúde nós vamos fazer alguns projetos que são bem sucedidos no governo federal é bom dizer que o Espírito Santo tem mais de 400 médicos hoje do programa Mais Médico que a presidenta Dilma criou e que esses 400 médicos eles atuam e já recebem em torno de 1 milhão de pacientes mas a gente precisa frisar que eles não dão conta da demanda não, não dão conta e nós vamos solicitar ao governo federal mais médico para esse programa mas nós também vamos adotar um programa muito importante do governo federal que é bem sucedido em alguns estados e que infelizmente o Espírito Santo ainda não fez que é o Melhor em Casa é um programa do governo federal que trata através de uma equipe multidisciplinar determinados pacientes em casa e não no leito hospitalar o que vai aliviar o leito hospitalar mas é fundamental também dizer e nós vamos atuar nisso grande parte das internações ou de busca por hospital ela pode ser resolvida na unidade básica de saúde então nós no governo vamos fortalecer junto com os municípios em parceria com o município a rede básica de saúde a rede de atenção primária então essas são propostas que estão no nosso plano de governo o PT sempre onde administrou administrou com foco no social e a saúde é uma das prioridades como é a educação candidato um dos entraves para o desenvolvimento da grande vitória um problema sério também que a gente enfrenta é a questão da mobilidade urbana não há como se pensar em crescer sem se pensar em mobilidade quais são os projetos do senhor para essa área? Pois é o Espírito Santo aí eu falo em tristecer o Espírito Santo perdeu uma grande oportunidade está perdendo uma grande oportunidade se for governador eu verei se existe a possibilidade de reverter o Espírito Santo está fazendo uma opção equivocada pelo BRT o melhor transporte para a região metropolitana seria o veículo leve sob trilho o João Cosi quando era prefeito de Vitória ele sugeriu isso através de um estudo bem fundamentado mas infelizmente ele não foi levado a cabo hoje nós temos algumas pessoas que no passado não fizeram muita coisa para que implantasse o VLT revendo a posição quando você conversa com os especialistas grande parte dos especialistas aponta o VLT como principal solução para o transporte coletivo aqui na Grande Vitória nós vamos fortalecer se não tiver condições de reverter o quadro do BRT nós vamos de BRT o senhor não comporta com o BRT eu acho que seria melhor o VLT mas nós temos que saber em que pés se encontra essa licitação porque nós também temos responsabilidade com dinheiro público se isso já avançou nós não vamos fazer uma coisa que já avançou até porque nós somos republicanos e a nossa posição é de fazer com que o Estado não jogue dinheiro pela lata do li pelo ralo mas nós vamos fortalecer o aquaviário que já está sendo discutido e é também projeto do governo atual e nós vamos buscar outras alternativas uma das coisas que acontece nos países desenvolvidos e que infelizmente no Brasil existe demanda mas que não se aposta muito é o transporte através de bicicletas candidato eu tenho um minuto para suas considerações finais eu concluo dizendo que é fundamental o transporte através de bicicletas que ele é ecologicamente perfeito é importante para a saúde mas eu vou aproveitar esse pouco segundo que me resta para agradecer e parabenizar vocês porque vocês estão cumprindo um excelente papel para a sociedade capixaba ao fazer essa entrevista e permitir que os candidatos apresentem o seu plano de governo dizer para a população capixaba que a nossa proposta é linkada com o governo federal nós somos daqueles que entendemos que o Brasil mudou e mudou para o melhor e vai continuar mudando e se nós formos governadores com Dilma presidente pode ter certeza que o Espírito Santo será grato e vai reconhecer os investimentos que tem sido feito pelo governo Dilma e com certeza Dilma virá muitas vezes ao Espírito Santo porque eu vou convidar às vezes a pouca presença da presidenta fisicamente aqui no Espírito Santo é por falta de convite mas não é por falta de investimento não existe muito investimento tanto no âmbito municipal como no âmbito estadual e nós vamos fazer jus a isso e vamos convidar a presidência para voltar ao Espírito Santo várias vezes Candidato, obrigada pela presença do senhor aqui no Hora News Eu que agradeço Obrigada, boa noite Bom, e amanhã o nosso convidado da série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado é Mauro Ribeiro do PCB A ordem foi definida em sorteio só lembrando O Hora News Espírito Santo termina aqui você fica agora com o programa Sala News com Wesley Sattler Uma ótima noite para você e um bom começo de semana a gente volta a se encontrar amanhã Até lá Record News a Líder em Notícias A Líder em Notícias